Opa! Sem tal, opa! A dançadora de cínio! E balançando a cabeça ele chegou! Niquinho, uma criança do Senhor! E dando glória, dando glória sem cessar! Dançando era Niquinho a louvar! Mexendo a cabeça e os braços sem parar! A dançadora de cínio, a terra! Eu quero ser! Eu quero ser! No monumental. Nenhumlar de cínio, é uma criança! Mas não se quiser chorando! Seja! 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 Não se forestre. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio, tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. A boca que me forras não tá cheio de amor. E também que não é Talvez seja que não pode Quem sabe como é Os gigantes trancos Uma funda, uma pedrinha Uma dor de canção História e gica E também que não é Talvez seja que não pode Quem sabe como é História e gica E também que não é Música Vem dançar a Deus, você vai agradar Se o coração o adorar